Salve rapaziadinha Dessa vez aqui mano Vou tá trazendo um vídeo aí meio diferente Certo? Não é? Jogo, nada aí mano É... Escalando o time do Cartola Pra quem joga Cartola aí Vamos tá escalando aí mano E... Vou tá fazendo minha escalação, minha forma aí Se vocês quiserem copiar, vocês copiam, certo? Já deixa ali vocês aí também nos comentários Pra depois nós ver Certo? Vamos ver aí quem que vai Se sair melhor e tal Ou depois só volta aí no vídeo aí Depois que acabar rodado aí já Coloca a sua pontuação total Pra nós debater aí Certo? Deixa o like aí, se inscreve aí no canal Rapaziada, é nóis E vamos lá mano Mano, eu jogo aí com a minha escalação No 4-3-3-3, tá ligado? Eu... Eu tava dando uma analisada aqui rapaziada Já no... Aqui já no... Nos jogador E véi Eu acho mano Que essa daqui não é uma boa rodada Pra... Pra jogar com... Com lateral Tá ligado? Tipo, na minha opinião Certo, mano? Porque ó Sei lá mano Tipo, os lateral aqui Véi, não tá muito bom Mano Porque velho, eu vou escalar Essa rodada pra... Pra ganhar Os patrimônios As cartoletas E pra pontuar Bem também, tá ligado? Então é por isso que eu não quero jogar com lateral Mano Porém eu poderia escalar o... O Arana aqui Estou aqui por exemplo Ó Atletico Mineiro Sei lá Véi, tá muito... Mano Atletico Mineiro e Fortaleza Véi Tá certa Fortaleza tá brigando lá em cima Atletico Mineiro Tá Toma gol do time fraco Ganha o jogo Porém toma gol do time fraco Né mano Toma gol do Juventude aí E tal mano Vai levar gol do outro time Véi Então sei lá É perigoso E tem também Lateral de Flamengo e Palmeiras Não dá pra colocar nenhum Né mano Não dá pra saber Quem que vai levar gol Véi Então tipo Tá bem ruim Mano Escalar lateral Essa rodada Tá ligado? É por isso que eu vou Ir na formação Na formação aqui do 3-4-3 Aí eu vou com 3 zagueiros Tá ligado? Tá Vamos lá De zagueiro Eu vou colocar aqui Um zagueiro do Do Bragantino Tem um aqui que foi mal Que eu tô ligado Esse aqui ó Ó Aqui não vai mostrar Na última Mas pelo Mas esse daqui mano Ele foi muito Ele foi mal A rodada passada Esse aqui ó Quer ver? O do Bragantino aqui O Léo Ortiz Ele pontuou mano Ele pontuou Acho que foi menos 2 Alguma coisa assim Que ele pontuou na passada Então ele vai ser Meu primeiro zagueiro O meu outro zagueiro Vou com outro zagueiro Negativado Véi Que assim Mano O Bragantino Véi Contra o Acho frequência É muito difícil Tomar gol Certo? Então nós vamos usar Bastante Do Bragantino Aí mano O meu outro zagueiro O Jeromel Quanto o Ceará O Grêmio Ceará O Grêmio Em casa O Grêmio Só se defende Com o Filipão Né mano Então O Jeromel Também mano Pontuou menos 2 Na passada Então eu vou com ele Também Certo? Outro zagueiro Que tá muito Negativado Pontoou menos 3 Na passada Foi Mano Foi menos 3 Ou menos 4 Ele foi É Ele foi expulso Se eu não me engano E aí tipo Ele ficou uma rodada fora E ele voltou agora É o zagueiro do Atlético Mineiro Que é o Natan Esse camarada aqui Me morra Rapaziada É Eu sei que é difícil aí mano Mas por exemplo Se o Atlético Mineiro Levar um gol Do Fortaleza O Natan vai ficar zerado Certo? Ele zerado Nós já ganhamos Um patrimônio aqui Um zelito Tá ligado? Então tipo Se ele fizer um desarmezinho ali E tal Já conta E ele tá direto na área Cabeceando né Tanto que ele fez gol Contra o próprio Juventude Aquela vez lá De cabeça Então Vai que faz outro aí Aí já dá bom né Então eu vou com ele também Goleiro Goleiro Como eu falei Eu vou com o do Bragantino Certo? Que eu Vou com ele ali Não dá Técnico também Vou com o do Bragantino Rapaziada Se o Bragantino ir bem Nós tá bem mano O Bragantino Coisa né O Bragantino tá brigando Eu acho que vai dar bom O time do Bragantino Meio campo Rapaziada Mano Meio campo aqui Iago Pikachu Pumpou muito na última Iago Pikachu Mateus Piranha Esses caras não dá Não dá pra colocar E os outros Mano O Enderson tá muito ruim Pra colocar Sei lá Ele tá indo Até daria pra colocar Mas tipo Ele vai fazer uns bons Desarmes aí Contra o Clédico Mineiro Né Mas Eu não vou deixar ele não Tô com outros planos Aí pro meio campo Certo? Meu meio campo Vem com Cadê mano? Oxe Sumiu Vem Jogador Aqui Eu vou com a Rascaeta Rapaziada Mas sumiu Aqui o Rascaeta Vem Aqui Aqui ó Vou com a Rascaeta Eu vou com o jogador Do Grêmio Esse daqui Mano Esse Esse moleque Mano Ele faz muito Desarme Tá E ali é contra o Ceará Ali velho Contra o Ceará O Ceará Jogar mais pelo meio E tal Vou colocar ele Pra ele desarmar Outro jogador Que eu vou colocar Mano Esse moleque Aqui ó Olha Meu cara fez Menos 3.90 Na última Também Esse Rodriguinho Mano Vou colocar ele Só por Colocar Tá ligado? Esse cara aqui Mano Vocês deixem Vocês excluem ele Tá ligado? Porque tipo Ele Ele não faz Nada Mas ele Tá aí Pra dar Patrimônio Pra nós Certo? Então vamos deixar ele aí E o Meu próximo Meio campo É o Cadê? 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 Cadê o camarada? Vou pesquisar aqui Sem que vai mais rápido Né mano Aqui Praxedes Fechou Porque enquanto o Bagantino Também né O Praxedes Vem fazendo uma Sequência Boa E pontuação Né mano Pontua Tipo Boa não Né mano Mas tipo Ele faz tipo Um gol Aqui Um gol Ali Né E Vai aqui Contra a Chapecoense Uma assistência Um golzinho Já tá bom Tamanho Né Atacante Vem Atacante Aqui tem que apagar Certo Aqui é atacante Eu queria colocar Muito o Gabigol Só que o Gabigol Fez 20 e poucos pontos Na Uma passada Né velho Então Nem Coloco Nem a pau Gabigol Nessa aqui Aqui tá zerado Porque o Flamengo Não jogou Né mano Final de semana Passada Ele jogou Só no outro E não Ficou zerado Mas ele pontua 26 Vai contar Do jogo Que ele jogou Lá Que ele fez 26 Certo Então eu vou Com o Hulk Né mano Tem Tem o que falar O Hulk Aí Faz muitos gols Né mano No campeonato Aí tá Bastante assistência Esse cara Sempre pontua bem Contra o Fortaleza Por mais que já Fora de casa Né mano Fortaleza e Atlético Sempre sai um golzinho Aqui e um ali Né mano Então Eu vou com o Hulk E esperamos Aí né Outro atacante Marinho Mano 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 Sabe que a defesa Do Defesa do Bahia A defesa do Santos É fraca Certo Por isso que eu não coloquei Nenhum da zaga do Santos E não vou colocar Nenhum da zaga do Bahia Vou colocar um atacante Do Santos Que no caso é o Marinho Aí né mano Marinho Mano Tem assim Uma média Assim Né velho Tipo O Marinho não tá fazendo Muita coisa não Nos últimos jogos Mas Eu vou deixar Colocar ele aí Nas duas últimas partidas Ele não fez nada Né velho Então Quem sabe agora Sai alguma coisa E o próximo atacante Que eu vou colocar É o Arthur Né mano Tem que ter um do Bragantino Contra o Chapecoense Tipo Na minha visão Tem que ter Tá ligado Porque o Chapecoense Ah velho Chapecoense Tem que ter Nem o que falar Né Tadinho Desse Aí Capitão Mano Capitão Vou colocar o Hulk Rapaziada Claro Até daria Pra colocar o Arthur Mano Só que tipo O Arthur Ele não é Que ele é Atacante Que tá direto Na área Fazendo gol Né mano Ele é Tipo Meio arriscado Colocar ele Capitão Né Mas Ele tipo É o jogador Assim Mais na ponta Né mano Que mais constrói As jogadas E tal Né Vem Às vezes Ele faz um gol Ali Um aqui Vamos colocar o Hulk Capitão E Na reserva Mano Na reserva É bom Tipo Se coisar Tipo A reserva Mas Vê Analisar Também Né Mas Eu não analiso Muito não Eu cheguei Tá com o Coquão Bom Na reserva Mano Vou colocar o Marcelo Car Né Juventude Contra o Cuiabá Né Juventude Tá indo bem Né Contra time Imigrantes Então Contra o Cuiabá Acho que não vai levar Muito perigo Não Vou tirar esse cara Aqui Caso o Creito Não jogue O cara Tá aí Pra cobrir Certo Zagueirão Zagueirão Na zaga Zagueirão Na zaga Mano Velho Eu vou Com Gustavo Henrique Mesmo É Mano Ou não Dá pra Colocar Até o Marlon Né Colocar a zaga Não Marlon Contra o Juventude É Rapaziada Dá pra Colocar O camarada Aqui Mesmo Vitor Mendes Colocar o Gustavo Henrique Mesmo Bom Colocar o Gustavo Henrique Um torcido Pro meio Zagueirão Jogar Né Zagueirão Jogar Mano Coloquem Zagueirão Reserva Ou Quinteiro Ou Camarada Aqui Vitor Mendes Do Juventude Certo De quem Coloquem Eles Não sigam A minha Escalação Do reserva Que é o Gustavo Henrique Não sigam Ele Vão No outro Meio Campo É Meio Meio Campo Aqui Tá Outra Nenhuma É Barato Caralho Colocar Quem Tem Ninguém Pra Colocar Aqui Não Meio Campo Caralho Tá Tá Quento Aqui Mano Deixa Ver Mano Meio Campo Vou Colocar Sei lá Vou colocar Esse cara Aqui Atacante 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 Vou colocar Também Aqui Outro Do Bragantino Atacante Reserva Se não entrar Outro Coelho Coelho Mesmo Cadê o Elinho O Elinho O Elinho É bom Também O Elinho Faz As 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 onym As 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 Estes Amargóis deixei nos comentários aí a escalação de vocês e depois volta para o vídeo final da rodada aí final de semana para deixar a pontuação de vocês ou me segue lá no instagram que eu vou estar colocando a enquetezinha na mão das pontuação certo então segue lá também e é nóis valeu falou